Drink Up Bartender. Há sete anos no mercado, marcando presença em diversos eventos, como festa de casamento, aniversário, formatura e confraternização. Se destacando na região com profissionais apaixonados e altamente qualificados, a Drink Up deixa o seu evento ainda mais alegre e marcado na memória, já que a sua felicidade é a nossa realização. Contate-nos. Drink Up Bartender. Dê um up em seu evento.